Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, vamos nessa! Preciso caçar um alimento para poder manter a minha força, pois estou sem energia. Já andei bastante, preciso muito caçar algum alimento bem saboroso e nutritivo para poder me alimentar. Pois estou muito fomento, estou pra cair aqui de fome. Preciso muito caçar algum animal que tenha muita proteína para poder manter a minha massa muscular. Preciso muito manter a minha força, pois com massa muscular a gente tem mais força para correr e também para lutar. Mas se ficarmos muito com fome, perdemos muita massa muscular e assim ficaremos mais fracos. Então por isso que eu vou caçar logo alguma coisa por aqui, nem que sejam garimimos para poder me alimentar. Preciso muito, eu vou subir até lá em cima. Lá deve ter algum animal dando bobeira, dando sopa por aí. E um tarbossauro como eu nunca passa fome, pois somos muito atenciosos e muito fortes para poder passar fome. Aqui nesse mundo perigoso, mesmo sendo tão perigoso, nós somos fortes para poder abater qualquer tipo de oponente. Mas também, não, qualquer tipo não. Nós podemos, qualquer tipo de oponente sendo um dinossauro. Nossa, olha pra isso. Tem água ali. E eu causo muito sangramento dos meus inimigos. Então por isso que eles correm trem de medo ao lutar comigo. Agora eu vou tomar um pouco d'água para poder seguir a minha viagem por aquela direção. Para sair desse local aqui, vai ser muito ruim. Ainda bem que pelo menos a água está geladinha, geladinha, como eu gostaria que estasse. Agora eu vou dar uma nadadinha. Isso. O que é isso? Tem esses animais aqui, mas eu não quero caçá-los não. Eles estão presos na pedra. Deixa eles aí, vou tentar caçar outra coisa. Eu vou para essa direção, com certeza aqui. Olha. Estou farejando. Estou farejando algo. Com certeza passou algum dinossauro por aqui. E é muito delicioso e repetitoso, dá para ver. Dá para ver que é muito delicioso essa carcaça. O que será que deve ser? Não sei, mas deve ser algum carnívoro. Tem sangue, tem cheiro de algum carnívoro. Nossa, mas essa... Olha. Eu sabia. É aquele carnívoro ali. Eu vou caçá-lo agora mesmo. É um cachara d'Otossauro. Ah, vai ser moleza caçá-lo. Ele é um pouco forte, mas não mais do que eu. Agora, eu vou caçá-lo antes que chegue o outro predador para poder pegar, tomá-lo de mim. Tomá-lo até a carcaça depois de eu caçar. Vem cá. Toma com o seu. Tome. Tome. Epa. Não corra não. Não corra não. Toma com o seu. Tome. Tome sangramento. Você gosta do sangramento? Agora... Nossa. Ah não. O dente de sabre. Toma com o seu. Você... Moça. Você me feriu na perna. Moça. Eu tenho raiva desses dentes de sabres. Eles gostam muito de perturbar a nossa paciência. Olha. O Megalodon. Nossa. Está chovendo e vai cair. Está um temporal muito frio. Nossa. Estava calor logo agora há pouco. O tempo aqui nesse mundo muda muito rapidamente. Está fazendo um pouco de frio, mas nem tanto assim. Mas ainda bem que não está chovendo muito forte. Pois assim ia atrapalhar na minha caçada. Sai, escorpião. Sai daqui. Tome o seu. Você teve o que mereceu. Quem mandou me atacar? Agora eu vou molhar a garganta com essa água do mar. É salgada, mas dá para lavar a minha boca. Ora ora. Acho que estou vendo um dinossauro bebendo da água do mar. Ele está de cabeça para dentro da água. Agora eu vou dar o bote nele. Estou cansado de me alimentar apenas com peixes. Peixes não me satisfazem mais. Nunca mais eu caçei um dinossauro. É muito difícil ver um dinossauro dando bobeira assim com a cabeça dentro da água. Parece que ele está com muito calor lá fora. Pois ele está quase se jogando dentro do mar. O mar que vai te trazer muitos perigos. Vou dar o bote nele agora mesmo com os meus dentes afiados. Que isso? Toma com o seu. Tome. Tome. Nossa. Não, megalo o Doom. Eu caí sempre a mente nele. Toma com o seu. Tome. Epa, você não vai voltar mais para o mar não. Tome. Toma com o seu aqui. Tome. Toma com o seu. Consegui. Ufa. Nossa. Que susto. Aquele megalodon quase me caçava. Mas ele se deu muito mal. Pois ele... Ele encalhou na praia. Agora jamais, nunca mais eu darei esse vacilo. Nossa. Quase ele conseguiria me caçar. Se aquele... Se eu não fosse ligeiro para tirar a minha cabeça de fora d'água. No momento certo ele teria abocanhado a minha cabeça inteira e arrancado do meu pescoço. Agora eu vou para aquela direção. Já estou saciado da minha fome mesmo. Não estou mais com fome. Agora eu preciso mesmo é caçar alguma coisa. Viver a minha vida. Caçar alguma fêmea. Para poder formar uma família e ter alguns filhotes. Mas é muito difícil procurar e achar uma fêmea Alberto Sal. Mas um dia a vida me... Me dará uma esposa amada e que seja leal a mim. E que também esteja afim de mim. Muito afim. Para ter uns filhotes e formar uma família para sempre. Pois eu não quero ter várias esposas. Eu quero ter apenas uma. Só uma para mim já está de bom tamanho. Moço, o que é aquilo? Uma fêmea Alberto Sal. Lutando com o Will Tyrannus. Ah não. Eu vou salvá-la agora mesmo. Você é muito grande para ela. Epa. Tome o seu. Tome. Tomei. 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 Abertura Ainda bem que cheguei a tempo para poder te ajudar, pois senão você teria sido morta. O Yul Tiranus é muito forte para apenas um de nós, ele tem muita força, ele tem um tal de um poderzinho que hipnotiza o oponente, por isso que era muito perigoso você lutar sozinha contra esse monstro. Ainda bem que o destino reservou eu para vir te ajudar. Sim, eu te agradeço muito, moça, é muito difícil ver Alberto Salos por aí, neste mundo, assim. Do nada eu lhe encontrei? Do nada você apareceu? Eu estava justamente à procura de formar uma família e vejo que você está sozinho, não é verdade? Ah, é dois, eu também estava justamente à procura de formar uma família, agora que nos encontramos, quem sabe é coisa do destino, assim seguiremos a nossa vida, se você quiser, eu também quero. Ah, claro, não perderia essa oportunidade por nada, quero muito formar uma família, já chegou, mas já está mais do que na hora da gente formar uma família, olha o nosso tamanho e a nossa idade para poder viver sozinhos e solitários neste mundo. Sim, vamos nos alimentar com essa carcaça de união e tiranos e conversar sobre tudo sobre nossa vida. Acho uma ideia muito perfeita. É, mais um final feliz, vocês não acham não, Celestiais? Agora, enquanto os dois conversam, vamos deixar os dois a sós para eles poderem conversar o que eles bem entenderem. Pois a gente, vamos esperar mais gameplays aí pela frente. O que é que vocês querem que eu traga aqui para a nossa gameplay? É só comentar aí, ok? Não se esqueça de ativar o sininho e ativar também o dedo no like. Então é isso, meus Celestiais. Até as próximas e fui!